Os músicos não podem ter pressa de lançar já o índio. Não. Já? Está aí com calma. Cada um construiu a sua carreira da sua fora. Vá com calma. Não tens pressa. Não te compares nunca comigo. Ok, então, é aquela cena de fogo. Deixa-me fazer agora. É agora ou nunca. Deixa-me fazer, tipo... Deixa-me dar esse passo na carreira. William Ferreira. É assim. Marizola News. Pa! Pa! Tantos becas que eu tenho lançado Fica tipo, estou incomodado. Levanta a cara e meto o pé na estrada. Porque no cubico não sei grana. Tua amizade eu não quero. Todos já sabem, comecei do zero. Só agradeço o que eu tenho. Eu só quero é fazer dinheiro. Se até aqui fosse a tua inveja. Minha veia todos dias reza. E só aviso pra todos mafacas. Eu sou mafia tipo puto pacas. Deus abençoa porque eu sou bandido. Um pouco malandro e muito fodido. Porque cada dama sou quem está comigo. Porque sabe que eu sou muito louco. O que eu tenho ainda é muito pouco. O meu foco sempre foi o meu foco. O meu esforço vai dobrar o dobro. Sonho com zeros e libras. Esses mafacas estão na minha mira. Tudo que eu canto, ninguém paranoia. Eu e meu grupo tamo a fazer história. Obrigado aquele que me apoia. Tanto eu sei pra nossa vitória. Tá no top e onde eu me inclino. Eu sou dono, vocês são inclinos. Não é predo mais ou os piso. Quando assunto é barra tenho tantas. Tipo o teu pai da forma que apanha. Estou repentão no chão ninguém apanha. Eu sou homem mas ninguém maranha. Chega, chega, não tenta, não tenta. Só fico nervoso a merda que esquenta. Se brincas com fogo aqui tu se queimas. Tanta frescura teu grupo congela. Tanta pedrada teu grupo não aguenta. Isso é pedrada na cara dos bradas. Não brinca com fogo o topo mas se falha. Isso não é fachada. Tô relaxado preciso da movada. Tô em HD tipo plasma. Tua dama manda carta. Mas um gajo só lhe barra. Uso rapes tipo cama. Pra depois de dormir tua dama apanha moeda. Mas um gajo quero nota. Excelente tá na moda. Tipo motoqueiro estamos a fazer. Ponta, 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 ponta. Niggas agora tão chateados. Porque o William Ferreira agora é verificado. Era e pro arido. Tamo aqui. Foi! assim falou ela. Musico. chegando cá. Tireia! Tireia! Tireia!